Salve, salve rapaziada, tranquilidade, o que a gente vai fazer hoje rapaziada? A gente vai lá nas quadras de basquete nova que reformou e vamos jogar um pouco, vamos gravar o pessoal jogando, mostrar pra vocês como ficou a quadra e é isso, vocês estão acostumados com os vídeos curtos, mas agora eu vou começar a fazer vídeo longo também vlogzão, um monte de coisa, então bora que bora tô indo pro parque e é nóis, fica aí com o videoclipe de eu ir até o parque Bom, já tô chegando aqui no parque rapaziada, assim que eu chegar nas quadras já já filmo pra vocês, já mostro como tá as quadras, se tá lotado, beleza? Então é nóis mano, se tiver curtindo o vídeo deixa um like, se inscreve aí no canal que vai me ajudar muito pra eu trazer esses vídeos longos pra vocês, beleza? É nóis Tchau 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 Se inscreva no canal Já joguei alguns joguinhos, rapaziada, não ganhei, mas deu pra brincar um pouco, faz um tempinho que eu não jogo, então é isso, já escureceu, depois eu vou mostrar mais alguns detalhes da quadra pra vocês, mas fiquem com o jogo aí. E aí 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 Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, joguei um pouquinho de basquete aí, mostrei as quadras novas aí pra vocês, por enquanto só tem uma, mas vamos pintar as outras, e é nóis, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, vai ter bastante vídeo assim agora, de futebol, vôlei, basquete, então é nóis. Se inscreve, deixa o like, compartilha, é nóis.